Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Rosa Ilma Artes. Eu sou a Rosa Ilma e hoje o nosso passo a passo é desse lindo arranjo da flor, Glopicinha, feita em EVA sem frisador. Se vocês quiserem aprender, venham comigo. Vamos? Olha pessoal, aqui está o molde. Se vocês quiserem tirar um print, fica à vontade. Riscando a pétala da flor. Risquei, peguei aqui o meu EVA verde, vou riscar a folha e sépala. Lembrando que as nervuras da folha eu vou fazer depois da pintura e modelagem, tá? Sépala, olha que linda! Eu amei essa flor, uma flor linda e fácil de fazer, uma flor muito encantadora, muito bonita mesmo, a Glopicinha. Olha pessoal, para fazer a pintura da minha flor eu vou usar o rosa escuro, 542 PVA, tinta PVA, tinta PVA, verde musgo, 513. Olha pessoal, aqui eu vou pegar um pincel, um pincelzinho simples, comprei em casa e material de construção, tá? Já eu estava usando agora para pintar e vou continuar pintando a minha peça. Aqui eu vou pegar a tinta, olha. Vou vir aqui. E... Vocês podem deixar a rosa bem forte ou mais suave, do jeito que vocês acharem melhor, tá? Pode ser claro. E eu estou fazendo aqui na cor rosa, ela tem várias tonalidades. E... Agora eu vou pegar a minha esponja, pego um pouquinho da tinta, bem pouquinho, olha. Desse jeito. E... Espalhei. Olha pessoal, aqui eu peguei uns palitos de dente e juntei todos e fiz aqui tipo um pincelzinho, olha. Aí vem aqui, olha. Para não ficar muito, se vocês quiserem, pode pegar a tinta na esponja e vim aqui, olha, fazer bastante pintinhas. Pode bater por cima, olha. Muitas pintinhas. É muito rápido, pessoal. Vocês vão fazer várias flores, fazer um arranjo grande, fazer pequeno, tamanho que vocês quiserem. Fazer poucas flores para cumprimentar nos arranjos de vocês também, se vocês quiserem. Colocar no meio de outras flores. O importante é fazer, façam e vendam bastante. É o que eu espero que vocês façam aí, que vendam muito também. E aqui, pessoal, a gente vai esperar secar um pouco. Depois que ela secar, vamos pegar a esponja com pouca tinta e passar aqui só nas pontinhas, olha. Puxando das pontas para o meio, ficando assim, tá vendo? Só esperar secar aqui. Olha, pessoal, aqui eu vou pegar um pedaço de EVA, uma tira, né? De dois centímetros e meio por um, tá? Vou picotar para fazer o pistilho da flor. Desse jeito, olha. É pequeno, não precisa ser grande. Se vocês quiserem fazer menor também, fica à vontade. O pistilho dela é bem pequenininho. Mas eu achei que esse tamanho aqui tá ótimo. Aí picotei, olha. E aqui eu vou pintar de rosa também. Deixa eu já pintar, porque... Fica mais fácil do que pintar depois. Pintei aqui, olha. Toda a minha peça, as laterais. Aqui é uma peça que nem precisa botar em cima do papel. Pode pintar assim mesmo, porque não precisa de muito trabalho. Quero mandar um beijo para todos vocês inscritos no canal. Todos vocês dos grupos Rosaiuma Artes no WhatsApp e Facebook. E todos os outros grupos onde eu participo também. Beijão para todos vocês. Deixa eu já secar. Pintura de folha e sépala. Tinta verde. Tira o excesso. Vou pegar aqui a minha linda sépala. Pintar as laterais. Aqui é só esperar secar. Aqui é a minha sépala. Deixa eu secar aqui do ladinho. Aqui vamos fazer a pintura da folha. Mas antes eu vou pegar aqui minha tesoura de picotar e vou picotar aqui as laterais, olha. Essas folhas tem picotando as laterais mesmo, a flor, né? As folhas dessa flor. Pega a minha esponja novamente e a tinta. Vou dobrar aqui, olha, no meio. Vou vir aqui, é só apertando, olha. Pinta bem rapidinho. Pintei, vou colocar aqui em cima e vou pintar toda a minha folha. Olha, agora eu vou esperar secar e depois eu vou pintar o outro lado do mesmo jeito. Vou limpar aqui e volto pra modelagem. Olha, pessoal, aqui as minhas peças estão secas. Vou pegar minha chapinha, vou esquentar aqui, olha, nesse meio da flor. Desse jeito, ó. Vocês podem esquentar com ferro, com o que for mais fácil pegar cada um, tá? Aí vem aqui com o pincel, vocês podem usar aí uma... Um cabo de colher de pau, que for mais fácil. Pega alguma coisa assim, ó, e só modelar desse jeito, olha. Modelei. Aí vou pegar aqui uma esponjinha e um boleador. Pegar aqui, olha, e esquentar. Na verdade, pessoal, eu vou fazer isso aqui sem boleador pra ficar mais fácil pra vocês, ó. Vou vir aqui, ó, desse jeito. Puxei. Aí vou dar uma esticadinha aqui, ó, na pétala. Desse jeito também, olha. Acho que assim vai ficar mais fácil pra vocês que não tem boleador, tá? Então, tira aqui fora, vamos fazer desse jeito, né? Quem tiver boleador e quiser fazer aqui, pode fazer também, olha. Essa covinha. Facilitando aqui pra todo mundo, olha. Ficando assim, olha. Cépala. Esquentei. Dobrei aqui e vou torcer, olha. Modelagem de folha. Muito fácil também, olha. Sobrei aqui no meio, bem suave, olha. Ficando assim, bem suave. Aqui eu vou pegar o meu palito de volta e vou fazer aqui as nervuras da minha folha. Vou vir aqui, olha. E riscar. Risquei. Aqui eu vou vir desse jeito. Fazendo aqui vários riscos. Por que depois? Porque essas nervuras, elas são claras. Então, o EVA é mais claro, também um verde claro e aqui vai aparecer bem. Se eu fizesse antes, ia ficar tudo escuro. Se vocês estiverem gostando do vídeo, pessoal, deixa um like e compartilha o vídeo na rede social de vocês. Aqui eu tenho um arame encapado, número 22, encapado com tiras de EVA e pintado da mesma cor que a folha. Tem vídeo no canal ensinando como encapar esse arame. O link para o vídeo do arame vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Vocês vão usar aí a cor instantânea da vontade de cada um, tá? O que vocês gostam. Vem aqui, ó. Vou deixar aqui do lado. Vamos lá pra nossa flor, pra montagem, né? Olha, vou pegar uma pétala. Vou passar cola. Aqui, ó. Não vou passar bem lá em cima, não, tá? É mais aqui. Tem o corte. Vamos vir aqui, gente, ó. E passar um pouco da cola. E essa pétala eu vou fechar ela bem aqui, olha. Deixa ela bem fechadinha. Assim. E vou abrir aqui em cima. Fecho bem o pé da flor aqui e abro ela aqui em cima, tá vendo? Pra ficar abertinha assim, olha. E daí, volto novamente aqui do mesmo jeito. E já vou fechar ela mais aqui, ó. Mais rente, tá? Mas sempre na mesma altura uma pétala da outra. Aqui em cima. A outra também. Sempre abrindo um pouco mais, tá? Dá pra fazer com pétala individual também, pessoal. Mas aqui eu achei mais fácil. E mais rápido também. Olha. Agora eu vou vir aqui, olha. Passo cola desse jeito. A pedra por fora. Aí eu venho aqui e vou encaixar intercalando, olha. Olha. Encaixo bem. Cola. Aqui eu tenho um arame número 16 com 20 centímetros. Pestilo. Um alicate. Vou dobrar aqui a pontinha desse arame, olha. Apertar bem. Tá vendo? Aí eu venho aqui e passo cola nesse EVA. E vou vir aqui e vou segurar, ó. E vou enrolar até o finalzinho. Cubra bem o arame, tá, pessoal? Aperta aqui, ó. Pra colar e não ficar aparecendo esse arame aqui. Olha. Segura pra colar. Colou. Vou passar cola aqui, olha. Vou vir aqui e vou colocar, olha. Olha que linda. Aqui eu vou passar cola e vou colocar aqui a minha sépula, olha. Passo cola aqui em cima, tá? E a sépula. Olha, segurei aqui e vou soltar, tá vendo? Já tá colada, não precisa colar essa outra parte. Por isso que eu passei cola aqui em cima. Agora eu vou pegar aqui uma tira de EVA e vou engrossar aqui o caulo da flor. Tira de EVA. Vem aqui no pé da sépula, olha. O arame e vou engrossar o caulo da minha flor. Desse jeito, até o finalzinho aqui e já volto. No vídeo do arame encapado, eu ensino também como engrossar o caulo das flores e folha, tá? Então, aqui é fácil. Vou lá e já volto. Engrossei o caulo da flor, agora eu vou vir aqui com a fita floral verde. Vou começar aqui do meio e vou encapar. Chegando aqui, eu vou voltar com a minha fita floral e encapar aqui até o finalzinho e já volto. Corta a fita floral. Aqui eu tenho um arame galvanizado com 12 centímetros, esse arame número 16, o mesmo que eu usei no caulo da flor. Não vou engrossar esse arame aqui, porque vai ficar dentro do vaso, tá? Vou vir aqui, olha. Folha. Aqui eu vou montar as minhas folhas. O meu vaso, ele é um vaso pequeno. Então, aqui eu medi pelo vaso o tamanho do arame, tá? Olha, eu vou montar o meu arranjo aqui. É um vasinho feito com a base de madeira e um coco. O meu irmão que fez ele pra mim. Aí, eu só coloquei aqui, essa é a altura que eu quero, olha. E aqui eu vou montar as minhas folhas. Deixar um vasinho bem cheio de folhas. Bastante folhas. Aqui tem 20 folhas. Olha, pessoal, aqui eu vou abrir as minhas folhas. Pra saber colocar aqui as minhas flores. Eu tenho seis flores. E eu vou fazer o quê? Vou vir aqui, ó, por dentro das folhas. E vou colocar as flores todas na mesma altura, tá? O caule da flor e o caule das folhas. Aqui, ó, na mesma altura. Eu vou juntar todas aqui, ó. Olha. Uma ao redor da outra. Vocês vão colocando aí por dentro. Deixar um arranjo bem bonito. Sempre ao redor. Todas na mesma altura, tá? Se quiser descer um pouquinho também, pode descer as flores. Aqui vocês vão colocando. Vão movendo as folhas. Pra ver onde é que vai se encaixando as outras, tá? As outras flores. A minha eu vou encaixar aqui, olha. E aqui é só encapar. Pessoal, eu vou colocar a gila no meu vaso e musgo, tá? E volto a alçar pra vocês. Porque é muito fácil esse trabalho da gila. Eu só vou colocar um plástico na gila mesmo. E vou colocar aqui dentro um pouco. Deixar renta aqui ao fundo pra não ficar balançando, tá? E vou colocar um pouco do musgo e já volto. Pra gente montar o arranjo. Vou cortar aqui e já volto. Olha, pessoal. Aqui vamos fazer a montagem do arranjo. Vou vir aqui, ó. Centralizo. E vou colocar desse jeito. Agora eu vou abrir as minhas folhas. E arrumar as minhas flores. Desse jeito. Vou arrumar aqui e volto pra mostrar pra vocês. Olha, pessoal. Assim ficou o arranjo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um like. Compartilhe o vídeo na rede social de vocês. Beijos. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aula. Tchau.